Eu já deixei o forno pré-aquecendo a 180 graus e eu vou começar cortando duas cebolas médias. Se você preferir uma bem grande, também pode. Eu sempre acho mais fácil cortar a cebola na metade, mantendo a casca, e aí a gente usa a casca como apoio. O quibe é um prato da culinária libanesa que já virou quase brasileiro de tão popular que ele é por aqui. Na receita de hoje eu vou trocar a carne vermelha por peixe. As cebolas vão ser caramelizadas numa frigideira antiaderente com uma colherinha de óleo. Esse processo leva uns 15 minutinhos e o fogo tem que estar baixo. Não adianta aumentar, porque o que vai acontecer é que a cebola vai esturricar e não vai caramelar. Agora tem um truquezinho culinário para dar uma força para a gente. Eu vou colocar uma pitadinha de açúcar, mas é pitada mesmo. O que de fato carameliza a cebola são os açúcares dela e não o refinado. E a gente também vai temperar com um pouquinho de sal, que ajuda a soltar toda a água da cebola. Pronto, aqui eu vou mexendo de vez em quando e enquanto isso eu vou lavar o trigo. Eu vou usar um pano de prato limpinho para forrar esse escorredor. Também pode ser uma peneira fininha se você tiver. O trigo para quibe, aliás, é um ingrediente coringa na cozinha. Olha, se você quiser deixar o quibe mais macio, você pode deixar ele hidratando uns 20 minutinhos. Mas como essa receita tem que ser prática, eu já vou torcer e escorrer bem a água. Eu adoro essas receitas que parecem de antigamente. Já vou pegar o peixe. Eu estou fazendo essa receita para quatro pessoas. Então, aqui tem 500 gramas de pescada já limpa. Aí tem duas maneiras de fazer esse quibe. Você pode picar fininho na mão ou usar um processador de alimentos, que é mais rápido. Eu já deixei esse peixe lavado e escorrido, por isso que vai direto para o processador. Eu vou bater em etapas, senão a parte de baixo vai ficar muito fininha de cima pedaçuda. Agora, antes de colocar o peixe, eu vou pegar um pouco de coentro, que eu vou bater com essa segunda leva. Aqui tem mais ou menos meia xícara de folhas de coentro. Claro que quem não gosta de coentro pode usar salsinha. Viu como é rápido? Por isso, o processador de alimentos é um utensílio indispensável na cozinha. Ele tritura temperos, nozes, transforma legumes em purê, faz papinhas, cremes. Aqui já está bem misturado, hora de temperar. Sal e pimenta do reino, sempre. Como esse é um prato de origem árabe, ele leva um pouquinho de pimenta síria, que você encontra em qualquer supermercado. E eu vou usar uma pitada. Hum, dá um perfume delicioso. Aliás, essa é uma pimenta mais para perfumar do que para esquentar o prato. Além de tudo isso, ainda vai raspa de limão e de laranja. Esse aqui é um ralador específico para cítricos. Mas se você não tiver, pode usar o ralador comum com cuidado para não raspar a parte branca que amarga qualquer receita. E eu ainda vou colocar nozes picadinhas. E eu vou deixar um pouquinho para polvilhar por cima. Eu coloquei aqui meia xícara de água só para dar uma liga nesse quibe. Agora só falta a cebola. Nesse refratário pequeno de mais ou menos 25 por 15 centímetros, eu vou colocar uma colher de sopa de azeite no fundo. Você viu que eu não usei azeite no preparo do quibe, que é para deixar esse prato realmente levinho. E é por isso que agora a gente pode dar uma caprichada. Quem gosta de peixe cru pode até servir esse quibe assim, não precisa nem ir para o forno. Fica incrível com um pouco de coalhada seca. Agora para deixar o quibe bem lisinho, eu vou molhar um pouco as mãos e alisar a massa. Como num quibe de bandeja comum, eu vou cortar os losangos. É só ir fazendo assim, linhas paralelas na transversal e depois no outro sentido. Eu vou regar o quibe com 3 colheres de sopa de azeite. Por isso também que não precisa colocar o azeite na massa. Olha, é importante regar bem os cantinhos aqui também. E pronto. Só para deixar o prato com aspecto mais rústico, eu vou colocar essas nozes picadas por cima. O quibe vai assar por meia hora em forno pré-aquecido a 180 graus. O quibe já está no forno e eu vou preparar agora uma saladinha de pepino com iogurte e hortelã, que é ótima para acompanhar esse prato. E claro, sozinha também é uma delícia. Para o pepino ficar realmente gostoso, ele tem que ser bem fininho, tá? É a única coisa. E olha, quem diz que tem problema de indigestão com pepino, o segredo é não tirar a casca. Vou juntar um pote de iogurte natural integral. Aqui tem dois, eu vou colocar metade. É quase um molho de iogurte e pepino essa saladinha. E eu vou temperar com uma colher de sopa de azeite, sal e pimenta do reino. Agora tem duas ervas que vão muito bem aqui, você pode escolher a que você quiser. Uma é o endro, também conhecido como o dil, que você encontra em qualquer feira. Mas a que eu vou usar é a hortelã. Eu vou misturar dois terços dessa hortelã e o resto eu vou usar para dar uma decoradinha. Esse bowl que eu estou usando, ou tigelinha, é uma mão na roda na cozinha e na mesa também. Ele serve para comer cereais de manhã, para tomar sopa à noite e, claro, para servir pequenas porções como essa saladinha. O quibe já ficou pronto, a salada também. Vamos fazer a foto? Música 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 Música